Você tem dieta? É, você tá... Eu faço dieta todo dia. Desse jeito, comendo pão com manteiga, você tem dieta? Pão, pão, pão com manteiga. Você sabe o que eu faço com pão? Bom, olha aqui ó. Algo, pão. Tá vendo aqui? Hum. Aqui! É o fermento. Aí tu faz isso, olha. Uxi! E pra que tu vai tirar o negócio? Por quê? Olha aí. Aí é pra barriga. E tem o que? Isso aqui não é pra barriga não, o fermento. E não é pra minha barriga mesmo não? Hein? É, mas eu não gosto. Meu pão, como assim? Olha, de aqui não. Comer o que eu quero. Doidiça da peça. Doidiça. Não precisa tirar isso não, rapaz. Por que não peça? Pior é uma manteiga pra botar agora. A manteiga é... Preta lapada de manteiga da gota. A manteiga integral, já falei pra tudo. É o que? Sem o que? É sem... Lactose. Lactose, é. É sem lactose. Aí pode, né? Pode, né? Sem lactose pode. Tem pode. Porque ela não tem coisa. A põe na minha dele é pra essas coisas não. Eu sei. É pra ter o quê? Pra botar aí um frango, tal. Diciado. Aí vai puxar. É... É... É hora de tomar café, vai puxar. Tem devido tomar café com uma batata? Matata com bode? Como é que... Como é que tu tá falando de mim? Da minha? Um pãozinho com queijo coalho. Queijo coalho tem... É... Tem menos gordura. Tem não, tem não? Tem menos... Tem menos gordura, pô. Queijo coalho. Agora é isso. Pô, amor de Deus, né? Deixa eu comer, meu pai. Não é bonito, hein? Olha. Não é bonito. Tem uma coisa. Nossa, esqueci. O quê? Esqueci. Oxi. Já pedi ontem o negócio. Tu pediu? Já pedi ontem. Já esqueci. Aprendeu, velho? Uma... Uma poesia. Uma poesia? Olha. Pensa aí. Casa de mulher. Ah, poesia de mulher. Ah, poesia de mulher. Pai de mulher. Ah, entendi. Não sei se agora. Como é? Filho de Deus quando nasce. Esparrando no pé do chão. Sim. Filho de Deus. Filho de Deus gosta muito. É do medo da camburão. Deixa eu comer, deixa eu olhar. Tu mostrou a poesia? É lá. Poesia da peste.